Ei, sexta-feira boa! Olha quem tá de volta, o doutor Michel da Oralcim. Seja muito bem-vindo. A gente vem falando desde quinta-feira, que é o especial do implante dentário. E quem ainda não ligou, não pode perder tempo, ó, as vagas tão acabando, não é? Exatamente, Nessa. Boa tarde, tá? Boa tarde a todo mundo que tá em casa. Gente, amanhã é um dia de muita festa, tá? É o dia do especial do implante dentário Oralcim. É o dia que, definitivamente, muitas pessoas, e eu falo muitas porque é muita gente mesmo. Andressa, três agendas lotadas, praticamente. Tá terminando de preencher a última coisa. Que sucesso, que maravilha! Gente, é assim, horário amanhã, das 8 às 14 horas, tá? São horários restritos, tá bom? Você tem que agendar avaliação. Ainda tem algumas vagas, últimas vagas, né? Eu quero que você que usa dentadura, usa ponte móvel, presta atenção, gente. Você que usa dentadura e ponte móvel, definitivamente, é a hora... Chega de sofrer, né? Exatamente, de ter os dentes fixos novamente, tá bom? Fim de ano tá chegando, dá tempo ainda, Noralcim, com a nossa tecnologia, tá bom? Mas liga e participe. E as condições, gente, estão muito bacanas. Condição especial de atendimento. Liga lá já, as meninas estão esperando. Pode ligar. 3909-2099, 3909-2099. Liga, não perde tempo, Andressa, porque amanhã é o dia em que eu vou atender vocês lá Noralcim, tá bom? Chega de sofrer, você vai conhecer o doutor Mijelzini pessoalmente e toda a sua equipe, tecnologia, confiança e qualidade que você merece. Para de sofrer, volte a sorrir. 3909-2099. Liga e agenda o seu horário, tá bom? Um beijo pra você, doutor. Muito obrigada. Atende direitinho os nossos telespectadores, hein? Eu espero vocês, tá? Tá certo. Combinadíssimo, não é? Pode ir ligando, então. Gente, a 3909-2099 é o especial do implante dentário na Oralcim. E agora sim, também, é hora da onça beber água. Amanhã, o Mantiqueira recebe o União para o jogo que vale o acesso, a Série A3 do Campeonato Paulista. Nossa equipe de reportagem acompanhou o último treino da equipe antes dessa decisão. Vamos ver? Pro Mantiqueira, cada treino antes deste sábado é como se fosse um jogo. No centro de treinamentos da equipe, antes da parte física e técnica, é a mente dos jogadores que estão sendo trabalhadas pela diretoria do clube e a comissão técnica. Afinal, esta é a primeira vez que a Laranja Mecânica chega tão longe na bezinha. Entre os jogadores, controlar a ansiedade não é fácil. Principalmente para os atacantes, como o artilheiro Pedrinho. É o jogo mais importante da equipe e da minha carreira também, né? Eu que estou aqui desde o começo ainda, nunca tinha passado para a semifinais. Cheguei nas semifinais. Estou bastante ansioso, não estou nem conseguindo dormir à noite direito. Apertoando bastante de cabeça. Amanhã, o Mantiqueira enfrenta a União Mogi pela segunda partida da semifinal do Paulista da segunda divisão. O resultado positivo neste jogo não leva o time apenas à final do campeonato, mas vale também a tão sonhada vaga para a Série A3 do Paulista, que para o elenco é ainda mais importante. Desde o começo, o nosso objetivo era o acesso. Então, a gente está completamente focado nesse jogo, que é praticamente a final, né? A final é esse jogo, não tem outro jogo. Então, é tudo ou nada, é entrar como se fosse o último jogo das nossas vidas. Então, é dar o nosso melhor em busca desse objetivo, que é a vitória e sair com acesso. No jogo de ida, Mantiqueira e União Mogi se enfrentaram no estádio Nogueirão, lá em Mogi das Cruzes. E a partida ficou no 0x0. A vitória não veio, mas o empate foi considerado positivo pela comissão técnica. Por ter feito melhor campanha e por causa do resultado da primeira partida da semifinal na casa do adversário, o Mantiqueira precisa apenas empatar o jogo para conquistar o acesso e a vaga na final do torneio. Mas aqui, ninguém quer contar com essa vantagem. A gente tem a vantagem, mas a gente não pensa nisso, né? A gente vai entrar para vencer, a gente tem que usar a vantagem no final do jogo, quando estiver acabando, se precisar. Mas no começo, assim, a gente vai entrar para vencer e dar o nosso melhor. O Mantiqueira também tem outro ponto a favor. A torcida laranja mecânica deve estar em peso no Dario Rodrigues Leite. Na ação futebol sustentável, em que os torcedores trocavam duas garrafas pet por um ingresso, as duas mil entradas esgotaram no meio da semana. Mas nem tudo são flores. Como se trata de uma partida decisiva, o Niel Mogi não vai facilitar. A equipe de Guará também está com dois titulares a menos que cumprem suspensão. O zagueiro Léo Turbo e o volante Léo Costa. Todos os jogadores aqui, eles têm características individuais, isso é normal do grupo. Então você perde um pouquinho ali de bola aérea com o Léo, perde um pouquinho de bola aérea com o Turbo. Em compensação, a entrada do Xandão e a volta do Kleber, você ganha um pouquinho mais de saída de bola, ganha um pouquinho mais de qualidade ali na marcação por baixo. Nós já jogamos sem o Turbo, já vencemos, já jogamos com o Turbo, já perdemos, já com o Léo mesmo esquema, foi assim com o Pedrinho, foi assim com o Cururu. Então não teve um jogador que trouxe a gente sozinho aqui, foi o grupo. E agora é a hora do grupo mostrar que tem força para chegar mesmo. E é assim, com confiança, que o grupo promete entrar em campo com tudo e dar aos torcedores, pela primeira vez, a alegria de ver o time subir de divisão. Procurar fazer o melhor jogo possível, sabemos que é um jogo para conseguir o acesso, e a gente está concentrando o máximo para a gente conseguir isso, que vai ser inédito para todo mundo e bom para todo mundo também. Otimistas, não sei bem se é essa palavra, porque a gente está confiante sem dúvida. A gente vem, chegou até aqui, então você tem uma confiança de que vai fazer um bom jogo. Nossa proposta é ir sábado para o estádio e fazer um bom jogo. Se a gente conseguir, a chance da gente conseguir a classificação para a final aumenta muito. Não fala em vitória, nem derrota, nem empate. É fazer um bom jogo. E aí se vier o acesso, é lucro. Se vier o acesso, a hora que o Juizap está, aí é um lucro dos grandes. E bota lucro nisso, mas não só lucro, né, Carmen? É fruto de um grande trabalho que eles vêm realizando ali, pouco a pouco, e ali vai comendo devagarzinho, né? É interessante assim, Andrés, futebol é muito bacana, né? Bom, os esportes de uma maneira geral, mas especificamente sobre futebol aí, eu até comentava isso com o Claudio Nicolini pela manhã no nosso jornal regional, na Bande Vale FM. Quando começou o campeonato, poucos apostavam, eu acredito, no União de Mogi. Ele entrou no campeonato, como partiu. O Mantiqueira também, por ter feito nos últimos anos as campanhas que não chegavam e tal, não se tinha assim uma ideia, bom, vai chegar. Eu imaginava isso. Até porque no meio da primeira fase chegou aquela informação de que o Léo Turbo, mais uns dois, poderiam sair e ir embora para a Ucrânia. Quer dizer, aí perderia ali o time mais forte, deixaria a equipe inferior. E começou sendo dirigido pelo Fidelis. Que é vice-presidente. Sem a técnica que era. Eu acho que até foi salutar, nada contra a Nilmara, mas nos anos que ela dirigiu o time, o time não chegou, agora sem ela, com uma nova concepção e tal, o time está chegando. Não é que seja culpado, não é isso. Mas mudou, a mudança é boa. Eu tinha conversado com o Dado, precisa mudar. Porque é eterno agora, mudança em técnica, salutar para o time faz a motivação. E essa junção também, né, Carmo, da geração um pouco mais experiente, como o Dado e o Fidelis, e essa geração nova, que é o técnico do Luiz Felipe. E aí, bacana, isso que eu ia falar. E a garotada que também dá a opinião deles, né? Veio o Luiz Felipe com menos de 30 anos. O técnico do Mogi também, que assumiu lá, que é da comissão técnica, é novo. Então, são técnicos novos. O elenco, logicamente, é novo, é sub-23 de cada lado. E aí, não eram dois times. Quando começou o campeonato, falava assim, no São Bernardo, esse vai subir. No 15, Jaú, no América, no São José, no Taquaritinga. O Niel e o Mantiqueira não eram apontados como favoritos, né? E os dois agora brigam por uma vaga legal aí. Ô, Carmo, agora uma dúvida que eu tenho, assim. Muita gente está dizendo que vai no jogo, comprou o ingresso, trocou o ingresso no futebol sustentável. Porém, agora os jogadores têm que segurar um pouco essa ansiedade de ter um estádio cheio de torcedores, né? E aí, não está acostumado a jogar. Digamos que vá lá 5, 6 mil pessoas, Andressa, o Mantiqueira jogou no máximo aí com 2 mil torcedores, né? Então, tendo um apoio. E o torcedor que vai pela primeira vez também, Andressa, tem que ter a tranquilidade, por exemplo, das coisas não estar saindo bem, não adianta ficar xingando. Tem que apoiar, 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 para não enervar o jogador, a garotada que vai estar lá embaixo no campo, representando o time. Enfim, se não tomar gol, sobe. Conta muito com o Leira Dalberto vivendo um grande momento. A ausência do jogador é comum. A União, de repente, pode não ter um ou outro também. Isso faz parte do campeonato. Boa sorte para o Mantiqueira entrar realmente com toda a vitalidade possível, aquela força para sair classificada amanhã. Tomara que isso aconteça. É, e a gente traz todas as informações desses jogos no Bande Cidade de segunda edição de sábado e também no Donos da Bola na segunda-feira. Daqui a pouquinho as informações completas da nossa agenda esportiva. A gente volta já.